Sou Rosângela Nascimento, estou aqui em Unápolis, na oitava edição do evento Unápolis em Flor, promovido pelo Centro Espírita Beneficente, União do Vegetal. E esse evento é um evento beneficente. Ele tem como objetivo, além de arrecadar fundos para benefícios, melhorias do Centro Espírita, todos os anos o Centro escolhe uma entidade para doar 5% da renda para essa entidade. Há exemplos da creche da irmã Terezinha, que já foi beneficiada, e outras instituições, a PAE. E esse ano também ocorrerá isso. Esse ano a feira está um pouco limitada por conta da pandemia, então não vamos ter ações culturais, como a gente sempre faz, todos os anos. Esse ano, por conta disso, não teremos. Mas contamos aqui com várias flores de diversas espécies. Com isso, temos o objetivo também de procurar cultivar nas pessoas o hábito de cultivar flores, que é uma coisa tão bonita, plantar para ter flores, arborizar nossa cidade. A feira está linda, maravilhosa, muitas orquídeas lindas, encantadoras com essa orquídea aqui. Ela está maravilhosa, todas muito lindas, que traz uma energia muito bacana para a casa da gente. Então, essa feira aqui é bem esperada, a gente é bem esperada, a gente fica esperando todo ano, infelizmente, quando passaram a pandemia, não veio. Mas agora a gente ficou muito feliz, porque ela alegra muito as esperanças da gente, principalmente nessa época. É muito bom, muito satisfatório. Verdade. Eu mesma, todo ano, eu estou aqui comprando. O ano passado, fizemos muita falta dessa feira. E é uma alegria para a gente, todo dia, poder estar aqui, participando, comprando. Às vezes também a gente não compra, mas vem participar. É muito bom. Eu fiquei muito alegre e feliz, porque agora podemos estar aqui.